Muito boa noite. Hoje, dia 4 de maio de 2020, marca o regresso aos cortes. Já foi possível novamente jogar ténis nos clubes um pouco por todo o país. Não muito, porque em algumas regiões a chuva resolveu acompanhar este regresso, mas pelo menos já existe esta possibilidade. Depois de 45 dias de quarentena, este esperado momento deve ser para algumas regras, não só estabelecidas pelas autoridades de saúde, mas também para o nosso dia-a-dia. Neste sentido, e para o sétimo Fórum da Atenção de Ténis do Porto, que designamos por mente sem corrupção, da casa para o corte, convidamos três profissionais de áreas complementares ao exercício físico e competição, para nos ajudarem a perceber qual será a melhor forma de regressar, que cuidados devemos ter, quais as expectativas, e portanto assim connosco estão o nutricionista Elton Gonçalves, o psicólogo Filipe Teixeira e o preparador físico João Peralta. Boa noite aos três e muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para partilhar as vossas opiniões sobre este regresso. Aproveitamos para desfilarizar a todos os espectadores a possibilidade de fazerem perguntas ou solicitar alguns clasimentos aos nossos convidados. Elton, depois de tanto tempo em casa é natural que muitos dos atletas que praticam ténis não tenham conseguido manter os cuidados que têm habitualmente, diariamente. Há algum cuidado que devam ter para retomar esse bom caminho? Boa noite Pedro, obrigado pelo vosso convite e é com muito gosto que aqui estou. Espero ajudar no que for necessário e sinto-se à vontade para fazer as questões necessárias. Ora bem, a resposta é relativamente simples. Não se consegue é fazer as coisas do dia para a noite. Portanto, se durante 45 dias nos portamos menos bem, não vão ser dois ou três dias a portar-nos imaculadamente que vai fazer a diferença. Portanto, o segredo teria sido sermos mais regulares e bem comportados durante esses 45 dias. No entanto, mais vale a regressar algum caminho mais tarde do que nunca. E portanto, algumas regras podem naturalmente ser cumpridas. Eu costumo dizer que nesta altura de quarentena e de isolamento, tirando algumas abordagens nutricionais ligeiramente diferentes para alguns atletas, eu diria que o regime não foge daquilo que consideramos uma alimentação saudável. Provavelmente vamos fazer um ajuste energético, ou seja, da quantidade de calorias que devemos comer porque temos menos atividade física, mas todos os outros pressupostos de uma alimentação saudável mantém-se intactos. E portanto, se não os fizemos, podemos recomeçar agora e tentar mantê-los o maior número de dias possível, não é? Com a exceção das alturas de jogo, que tenho agora realmente uma abordagem nutricional diferente. Mas não sei se quer que lhe diga duas ou três coisas que eu considero importantes? Sim, sim, claro. Ok. Portanto, eu acho que o primeiro aspecto, e que às vezes é negligenciado, acho que devemos começar um bocadinho pela questão da higiene e da segurança alimentar. Ok. Partindo, por suposto, que até agora estivemos bem e que não estamos contaminados, ok? Não temos o vírus. Não significa que daqui a uma hora não possamos vir a ter, ou amanhã, ou depois, num contacto fortuito num supermercado, na rua, enfim, por mais cuidados que tínhamos. Por isso, a questão da higiene e da segurança alimentar são importantes. E o que é que nós sabemos? Sabemos que, à luz da evidência, os alimentos não parecem ser vetores de transmissão do vírus, ok? É um vírus de essencialmente transmissão respiratória e os alimentos não são um veículo, nada. Não significa que não o possam ser se os manipuladores de alimentos contaminarem os alimentos que depois nós vamos comer. Da mesma forma que temos algum cuidado em não tocar nas superfícies contaminadas e depois levar à boca, vamos partir da parte teórica de que um manipulador assintomático conseguiu contaminar a comida e nós vamos comê-lo diretamente o vírus, ok? E esse é um risco mais ou menos teórico, mas ele existe, não está posto totalmente de parte. Existem algumas coisas que podemos fazer, nomeadamente a higienização adequada das superfícies, a higienização, lavagem e higienização de tudo aquilo que consumimos de uma forma mais crua, não é? A questão dos frutos, dos legumes, das saladas. E poderíamos ter o bom senso de evitar alguns alimentos que tipicamente comemos não cozinhados. Ou seja, se a comida for cozinhada, à partida, mesmo que estivesse contaminado, naturalmente iríamos eliminar o vírus. Mas se for algo cru e se estiver contaminado, vamos introduzir um vetor potencial de contaminação de outras pessoas. Mas, volta a referir. Só por culpa de interromper. Nós vamos muitas vezes ao supermercado, compramos fruta, nesta altura com certeza que continuamos a consumir verduras, fruta, etc. Fruta com casca, convém retirar a casca? Na minha sincera opinião, poderemos ou retirar a casca, ou então, o que eu faço, por exemplo, cá em casa, faço uma lavagem em desinfecção das frutas. Portanto, quando chego, tenho uma solução desinfetante, coloco tudo lá dentro durante 10 minutos, passo por água e não me preocupo mais, pelo menos naquela parte. Faço também um esforço para tentar comprar fruta já embalada em sacos protetores. Pronto, sim. Faço esse. esforço. Mas repare que eu não queria que caíssemos aqui num medo exagerado da comida ser um vetor de transmissão, porque não é. Tudo indica nesse sentido. Mas mais vale termos esta precaução que não é nada do outro mundo e que nos oferece um grau superior de segurança em relação à transmissão do vírus. Mas sempre com moderação, nada de alarmismos. Se tivermos as boas regras de higiene, segurança alimentar e manipulação de alimentos, eu penso que não haverá problema. Muito bem. Depois, não sei se falámos agora, deixámos para a frente de duas ou três conselhos nutricionais. Vamos mais para a frente. Agora vamos ouvir os seus colegas de painel. Vamos falar com o Filipe. Filipe, boa noite. Dois meses fechados em casa, não são normais para quem está habituado, e pode optar a gerir o seu tempo, ter as suas rotinas e, acima de tudo, não ter receio de contrair este inimigo invisível. Quais são os grandes desafios no regresso dos atletas ao desporto, isto mentalmente? Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Eu acho que os maiores desafios, o primeiro é a segurança e criar um novo hábito de voltar a treinar e a estar à vontade dentro das condições que existem. Tem que haver uma adaptação. Depois é a questão de lidar com a ansiedade, de ter a certeza que não tenho vírus, de não ficar com paranoias, no sentido de, toquei numa coisa qualquer, será que tenho, será que não tenho, acho que isso também pode acontecer. Acima de tudo, eu acho que é gerindo expectativas e tentar lidar um bocado com o medo e com a ansiedade. Acho que serão esses os maiores desafios. Mas isso vai acontecer, não vai, Filipe? Nós falávamos este fim de semana, esse stress prostraumático, ou seja, o regresso a uma vida normal que nunca mais será normal, pode acontecer? Esses problemas de ansiedade, esses problemas de… o que o Filipe acabou de dizer agora, tocar numa superfície ou estar com alguém e não saber, caramba, se esqueci-me e agora toquei na boca, eu não sei se vou estar ou não estou. Sim, eu acho que, e o que os estudos nos indicam é que, de facto, a evidência, a probabilidade de haver stress, mais situações de stress pós-traumático, será superior, talvez numa fase em que as coisas realmente fiquem bem. Agora, para os atletas, é o mesmo, eu acho que vai haver uma desconfiança muito grande, vai haver esta rotina nova, que nem é bem uma rotina, não é? Vai trazer algumas complicações a nível psicológico que podem-se manifestar de várias formas, desde depressão, ansiedade, alguns comportamentos obstinocompulsivos, a questão do stress pós-traumático, precisa estar atento, cada caso é o caso, e é monitorizado. Muito bem. João Peralta, boa noite. Regressar ao ténis sem estar com a forma física desejada pode ser perigoso. Quais são os cuidados que se devem ter para voltar ao corte? E mesmo que tenham feito algum exercício, não se compara a estar no ativo, isto é, estar dentro de um corte e ter o mesmo movimento e o mesmo contacto. Claro. A resposta vai um bocadinho na linha do que ontem já referimos, que é, foi muito tempo de inatividade, mesmo para quem manteve até um trabalho minimamente organizado e específico até para o que é que é a modalidade de ténis, há sempre aqui uma componente que está muito em falta, que é a questão da especificidade da modalidade. O estar com a raqueta, o estar a bater na bola, e tudo isto pode implicar aqui uma série de problemas. Se não respeitarmos acima de tudo, o que é que é uma boa gestão de carga. Portanto, basicamente o ir com calma, o dosear este retorno à calma e o não querer fazer cedo demais tudo. Portanto, não querer efetivamente voltar com a mesma intensidade, com os mesmos volumes, com a mesma densidade de treino que estavam à posteriori antes de começar. Portanto, isto tanto para o que é que é o atleta de alta competição como para o que é que é o comum mortal, deverá ser um dos maiores cuidados, porque por alguma razão que nós referenciamos, o trabalho físico como o trabalho complementar. Portanto, é um trabalho com a adjuvanta, é um trabalho que vai complementar o que nós fazemos de uma forma específica no campo. Nunca irá substituir. Portanto, terá sempre que haver aqui o que é que é uma adaptação específica a este tipo de cargas e à especificidade, que é o ténis. Portanto, preocupar com esta gestão de carga, preocupar com os pequenos sinais de alerta que o corpo vai começar a dar. Como? Se doer, para logo. É um bocadinho esse conceito. Se doer, convém parar, porque se doer é sinal que alguma coisa não estará bem. E muito provavelmente vai começar, portanto, aqui os os weak links, os pontos fracos, os ombros, os cotovelos, os punhos, lombar. Portanto, há aqui uma série de que nós sabemos, uma série de pontos que nós sabemos que são os pontos mais usuais de haver em mazelas ou de haver algum tipo de lesão. Eles vão-se começar a queixar porque efetivamente não houve um estímulo dessas horas. Portanto, é estar atento, é dozear a carga, ir com calma, tentar não entrar à campeão, que diz no norte, ir dozeando e estar atento aos sinais do corpo. Principalmente, esteve de férias durante estes 40 dias. É verdade. Elton, quais foram os maiores problemas, as maiores dificuldades que, em que o senhor Alta, certamente, têm falado com muitos pacientes, têm encontrado nesta quarentena, particularmente os ligados ao desporto e também à alta competição, por o caso. Pedro, os atletas são todos muito diferentes, não é? Suma-se dizer que em relação ao que pensamos e ao que comemos, cada um faz o que quer, não é? Mas, na verdade, é que os jogadores e os atletas, outros pacientes, deixaram de ter a sua rotina normal. A rotina, seja de trabalho, seja familiar e, naturalmente, uma rotina alimentar e deixaram de a ter para ter uma nova. E esta adaptação a uma nova rotina demora o seu tempo. E eu penso que o primeiro problema foi ganhar uma rotina alimentar. Se calhar nos primeiros dias uns iam estar muito preocupados porque estavam sempre a pensar no horário das refeições porque, vamos ser sinceros, às vezes jogadores de alto nível, e no ténis acontece isso, têm o treino, têm o descanso e têm a alimentação e o sono, naturalmente, e há não sempre à volta destes quatro. E, de repente, o treino foi à vida e ficaram mais focados nos outros que ficaram. Portanto, estabelecimento de rotinas, naturalmente, conter alguns desejos alimentares, portanto, há um meme muito engraçado, porque se calhar todos viram de um frigorífico, em que a pessoa abre o frigorífico e lá dentro tem um papel a dizer assim, isto não é fome, é saturação, ou é cansaço, ou é vício, volta para trás. Portanto, isto acaba por acontecer de todos nós. Já fizeram um TikTok com isso, mas é como um telefone dentro do frigorífico, vai-te embora porque tu não tens fome, tu queres é distrair-te. Exatamente, querem-se distrair. Portanto, as rotinas, o resistir a desejos alimentares muitas vezes menos saudáveis e a organização de toda a logística alimentar. Muitas pessoas não estavam habituadas a cozinhar em casa e a ter os seus alimentos e a programar e, de repente, tiveram que o fazer. E isso foi um dos principais problemas que eu assisti de uma forma transversal a todas as pessoas que eu acompanho. Filipe, estes tempos não têm sido fáceis. Como é que o Filipe tem visto o comportamento dos portugueses perante este problema, esta adversidade? E, particularmente, primeiro dos portugueses e depois específica dos atletas de alta competição. Ok. Em relação aos portugueses, eu pessoalmente, eu acho, como eu lhe tinha dito no sábado, eu até fico um bocado contente quando comparo Portugal com outros países. Diante daquilo que são as características dessa situação, acho que até nos estamos a portar de volta e juntamos no redline, não é? E isso deixa-me um bocado mais cegado e otimista em relação ao futuro. Tenho algum motivo agora que é esta fase, porque vamos abrir um bocadinho, vamos ver como isto corre. Em relação aos atletas, nós, eu acho que, tivemos uma coisa boa, fomos os primeiros a parar. Aliás, nós não tivemos nenhum caso positivo no desporto, enquanto que outros países, por exemplo, tiveram uma série deles. Eu acho que a malta soube parar a tempo e foram feitas todas as medidas que tiveram ser tomadas. Em relação a esta nova fase, eu acho que ninguém sabe bem. Estamos a tentar minimizar e a tentar... Era aquilo que falámos no outro dia, eu acho que há muita desconfiança em relação ao desporto, porque as pessoas parecem que ficam chateadas, parecem mesmo que o desporto seja a última coisa, porque é injusto. E o desporto tem um impacto brutal naquilo que podem estar aí na vida das pessoas. E as pessoas, se calhar, pensam só nos milhões do futebol, mas esquecem-se que o desporto faz parte das nossas rotinas e é muito importante que nós possamos começar a praticar. Filipe, uma das perguntas que eu tinha mais à frente, mas aproveito para fazê-la agora, tem a ver com isso mesmo. Noutros países não foi possível, mas em Portugal é permitido a partir de hoje, que não se joguem apenas singulares, mas também pares. Há uma vertente, uma faixa etária muito grande de veteranos que frequentam os clubes e estão mais tempo nos clubes do que propriamente em casa, e do momento para o outro foram privados de fazer isso, ou seja, foram obrigados a ir para casa, não podem estar nos clubes. E agora podem regressar, podem… vão estar melhor mentalmente, certamente. Não, eu não acho. Acho que nestes primeiros tempos não, porque, como eu lhe disse também no sábado, eu acho que, ao contrário do que as pessoas pensam, o que nós podemos prever daquilo que é o comportamento normal pós uma situação destas, é que há uma desconfiança muito grande e um medo muito grande associados nestes primeiros tempos. E eu acho que em vez as pessoas irem cheias de vontade de se abraçarem umas às outras e tentarem o mais rápido possível ter uma rotina normal, acho que o que vai acontecer é que, pelo contrário, vai haver um certo medo exagerado e vai haver uma fase de adaptação que pode demorar e custar um bocadinho. Mas acredito que passado esse período, sim, que as pessoas se sintam bem, mas eu acredito que até nos sentirmos 100% seguros, até ser um comportamento geral, não me parece... Porque eu acho que hoje em dia, se formos jogar uma partida de ténis, parece que estamos a cometer uma ilegalidade, parece que estamos a brincar com a vida, não é? Eu acho que esse sentimento, enquanto não puder desaparecer, enquanto não haver muita gente a fazê-lo, não é? Em que eu posso olhar e dizer assim, é pá, se tanta gente o faz, também não haverá mal a o fazer, não é? Enquanto isso não acontecer, eu acho que vai haver sempre um sentimento de medo, algumas preocupações, mas acho que isso é um processo que vai demorar algum tempo, mas que há de lá chegar, não é? Muito bem. João Peralta, quando falamos em atletas de alta competição, falamos obviamente numa necessária nova pré-época para preparar, não sabem quanto. Em Portugal sim, há uma previsão de início, de regresso dos torneios, das competições nacionais a partir de 1 de junho, mas as competições internacionais são paradas pelo menos até 13 de julho, mas já se fala que poderão alargar este período até 6 de agosto. Para os jogadores profissionais de tênis portugueses, é obrigatório uma pré-época? Poderá não ser obrigatório o que é que é uma pré-época? Aqui a questão muitas vezes não é o ser obrigatório, mas ser o menor dos... Portanto, nós vamos olhar. Vamos ter agora um tempo, mesmo para quem é, portanto, falamos aqui este... O que vai haver agora aqui uma abertura em Portugal, portanto, para esta, digamos, para esta segunda linha de o que é que são os jogadores profissionais. E ok, se eles tiveram demasiado tempo parados, se não fizeram efetivamente nenhum tipo de trabalho, poderá haver a necessidade de fazer aqui quase um reset e começar quase do zero. Se houve algum trabalho que foi mantido, poderá não ser preciso. Portanto, isto efetivamente vai depender muito de atleta para atleta. E no tênis ainda mais, que, portanto, nas modalidades coletivas por vezes é difícil respeitar o que é que é a individualidade do atleta, no tênis há essa possibilidade e essa necessidade, não é? Portanto, vai ter que se, de facto, olhar para atleta-atleta, ver o que é que ele efetivamente fez, se ganhou massa gorda, se não ganhou massa gorda, se perdeu massa muscular, se não perdeu, se é preciso recuperar aqui algumas das capacidades que à posteriori tinham antes desta quarentena. Portanto, terá que ser, de facto, avaliado caso a caso. Tendo esta questão que é o estar a trabalhar quase sem um objetivo definido, porque para alguns poderá começar já agora em junho, não é? Mas, espera, o que é que é a nossa primeira linha de jogadores profissionais? Fala-se, não é? No 13 de julho poderá passar para agosto e que ainda hoje estivermos a falar disso com os meus atletas e, de facto, há aqui uma grande dúvida de como é que isto vai acontecer e há as viagens e vamos viajar. Neste momento no Brasil os atletas não podem sair de lá. A ATP vai iniciar os torneios sem que eles possam jogar? Ou vão respeitar e vão, de alguma forma, esperar? Vai ser feito em forma condensada os torneios? Portanto, há aqui muitas dúvidas. E esta dúvida, portanto, se há uma dúvida no objetivo, o processo fica logo muito condicionado. Portanto, o que efetivamente vai acontecer é esta necessidade de fazer uma, reestruturar um período longo de treino, portanto, que será semelhante a uma pré-época, portanto, com muitos objetivos físicos, com a trabalhar com questões técnicas, mas sempre a ter que gerir muito esta questão psicológica, que é atletas que estão habituados a treinar para competir e, muitas vezes, entrar num ciclo onde estão, basicamente, a treinar, a recuperar, a treinar o que fizeram mal no jogo para, no próximo, isto já não acontecer e, de repente, estarem demasiado tempo a treinar, que é uma coisa que, para grande parte, estes atletas já não estão habituados, porque num período de formação ainda passa muito por isso e, nesta fase, já não passa tanto por isso, como acontece numa natação ou num atletismo, que são atletas que estão muito habituados a trabalhar com objetivos a médio e longo prazo, onde eles sabem que estão a treinar durante 3, 4, 5 meses, às vezes mais, para um determinado objetivo que vai surgir daqui a X tempo. Para um jogador de ténis, para um jogador de ténis de alto nível, que já está habituado a, ok, paramos, um jogador de ténis chega ali ao final do ano, para uma semana, ao fim de uma semana já está a começar a fazer qualquer coisa e já está a evoluir ali outra vez duas, três semanas e já está a começar a... portanto, isto poderá ser complicado nessa situação, mas, de facto, é, vamos passar agora aqui por um período grande que, basicamente, teremos que olhar como um período geral, como uma fase um bocadinho mais de preparação geral, onde podemos também olhar para as oportunidades de trabalhar determinadas situações. Eu ia ao Elton, mas vou primeiro ao Filipe. Filipe, o que o João acabou de dizer é importante, porque esta, mentalmente, um jogador de ténis que se prepara para um determinado nível e tem que suspender esse objetivo, porque não sabe quando vai jogar, como é que ele lida com isto? Eu acho que isto é uma excelente oportunidade. O João estava a falar da questão de trabalhar sem objetivos e esse realmente vai ser o grande desafio. Porque eu até tenho dito aos atletas com quem tenho trabalhado, que eu acho que quando retomarmos, isto pode fazer, isto até pode servir como um boost para aquelas atletas que até estavam, se calhar, um bocado atrás daquilo que eram as suas expectativas e tal. Porquê? Porque com três meses parados vai haver uma diferenciação muito grande entre a qualidade com que eles cuidaram, tanto física como em termos de nutrição e mesmo em termos mentais. Ou seja, quem se cuidou bem, quem trabalhou o que pôde e manteve mais ou menos as rotinas, considerando que era um atleta, eu acho que vai ter vantagem competitiva, pelo menos numa primeira fase, perante aqueles que se desleixaram de alguma forma. E uma coisa que nós psicólogos costumamos trabalhar muito, eu acho que no mundo do desporto olha-se muito para aquilo que é o resultado. E eu acho que muitas vezes esquece-se um bocado aquilo que é o processo, não é? Eu acho que isto é uma excelente oportunidade para definir mais objetivos de rendimento. Ou seja, eu olhar para o meu rendimento e começar a definir objetivos desta lógica. Eu ter noção daquilo que seria um tipo de punista sou eu, por exemplo, não é? Quais são as competências que eu tenho que desenvolver? E ter essa noção e depois tentar aprimorar, afinar a máquina para melhorar uma a uma cada uma dessas competências. O que em tempos competitivos, às vezes nos microciclos não há tempo para fazer isto. Tem que se trabalhar as coisas todas muito rápido e não há tempo para ir a alguns detalhes. Por exemplo, em relação às capacidades psicológicas ou aprimorar algum movimento físico muito, alguma característica física muito específica. Eu acho que esta é uma boa altura para o fazer e eu acho que devem fazê-lo e essa sim pode vir a ser a competição deles. E aconselho-se, se calhar, os tenistas, os tenistas ou qualquer competista, a tentarem eles, não tendo a competição um a um, ou seja, eu competir com alguém, a tentarem criar competições de forma mais criativa. Aliás, até podem competir fazendo exercícios, por exemplo. Se estão a trabalhar um objetivo específico, podem falar com um colega do mesmo clube ou alguém com quem possam trabalhar e competirem um com o outro de uma forma diferenciada, se puderem ir até ao clube. Mas acho que essa será a forma mais adequada de pensar, que já que está assim e já, é assim para todos. E se calhar essas coisas que, por norma, estão deixadas de lado, se calhar esta é a altura mais indicada para o fazer. Eu acho que trabalhar a objetivos de rendimento, eu acho que já se deve fazer isto nas rotinas e que é pouco feito. Que olhar para o rendimento, pensar nele a longo prazo. E não estar só à procura do sucesso imediato. Eu acho que se isso é tão importante hoje em dia, acaba por ter uma importância ainda maior, porque é como eu digo, quando voltarmos todos a competir, isso vai fazer muita diferença. Há pouco ia referir uma situação tocada pelo João, que tem a ver com as viagens, tem a ver com a ida para os torneios. Imaginemos o seguinte quadro, a partir de junho, os jogadores portugueses vão ter alguns torneios prize money em Portugal, e estamos a falar de um João Sousa, Lumpedo Sousa, um Gastão Elias, um João Domingos, os principais jogadores portugueses que estão habituados a outros voos, mas vão poder competir inicialmente em Portugal. Vão ter que viajar, aquilo que falávamos há pouco dos alimentos, o medo de poder ser contagiado por algum alimento que não está bem acondicionado. Acha que isso vai ser uma prática ainda mais normal agora com os turistas? É uma boa questão. Na verdade, nunca nos vimos em tal situação, não é? Eu diria que o medo associado aos alimentos não faz grande sentido. Nós devemos ter a noção, naturalmente, devemos minimizar o risco, mas não acredito que seja um foco de preocupação extraordinário. Não obstante, devemos ter as questões de segurança, não só do vírus, mas as questões de segurança alimentar. Se deixarmos um pão com fiambre e queijo preparado às 9 da manhã para comer à tarde numa mala dentro do carro, é normal que no final do dia ele não esteja em condições. E não tem nada a ver com o vírus, que poderá provocar alguma questão de segurança alimentar e condiciona a performance do jogador de uma forma imediata. Eu não diria que esse seja um problema. Acho que será mais difícil a gestão e o planeamento e perceberem quem é que vai preparar, quem é que vai levar, porque se calhar antigamente levavam uma equipa atrás que os ajudava e que estava muito próximo e se calhar agora não vão ter essa disponibilidade. Os hotéis vão estar limitados, o fornecimento de serviços poderá não estar ao nível de antigamente e, portanto, isso pode condicionar a oferta e, portanto, o consumo alimentar. Será mais por aí. Elton, o tênis é um desporto intermitente com picos de atividade física e períodos de quase inatividade. Que tipo de alimentos é que são indicados para, até antes do início do treino ou do jogo, hidratos de carbono, o que é que o Elton acha que será mais interessante e mais indicado para os jogadores? E não estou só a falar na outra condição, vou falar para o jogador de tênis que vai para um treino, seja ele veterano, seja ele jovem. Bom, eu penso que é importante distinguirmos a alimentação ou a nutrição, como tu quiseres chamar, em duas grandes fases. Uma coisa é a alimentação do dia-a-dia para a adaptação ao treino, para o desenvolvimento da atividade esportiva normal e ser saudável e desenvolver as suas características. E outra coisa é a alimentação na véspera ou no dia do jogo em que terá características nutricionais muito diferentes. Antes, ou seja, de preparação para o jogo, ou seja, os dias normais, se calhar até como estamos agora a viver, e há aqui dois aspectos importantes. O primeiro é a gestão do peso em função do objetivo e para isso as necessidades energéticas têm de ser calculadas e um plano alimentar dá muito jeito para alcançar esse target calórico para mantermos o peso, ou baixarmos ou otimizarmos em função dos objetivos. A questão da estrutura muscular, portanto nós sabemos que a proteína é extremamente importante, dosear a proteína e o planeamento ao longo de todo o dia, portanto alimentos proteicos serão sempre uma... até determinado nível serão sempre muito importantes para os atletas, principalmente até nesta fase de menor atividade física, porque queremos minimizar a perda de estrutura muscular. Portanto, se tivermos um aporte proteico adequado, estamos a minimizar a perda de massa muscular, com todas as limitações por causa do exercício físico. Depois diria que os hidratos de carbono... Pedro, os hidratos de carbono são a fração que mais varia. Vamos ver o seguinte, enquanto que os valores de gordura serão na maior parte dos dias estabelecido, não mexe. O valor proteico que depois é calculado é uma outra fração, que é determinada e é fracionada ao longo do dia, mas também não mexe. Mas depois serão os hidratos de carbono que vão subir ou descer de acordo com a atividade física do atleta. Portanto, nesta fase de maior isolamento em que não tem atividade física, naturalmente que os níveis de hidratos de carbono vão ser reduzidos. Aumentando os treinos, aumentando a intensidade e a sua aderação, aumenta o gasto calórico e, portanto, os hidratos de carbono vão subir em função disso. Alimentos ricos em hidratos de carbono serão fundamentais para a preparação dos jogos e estamos a falar de hidratos de carbono, por preferência da absorção lenta ou mais complexos. Falamos do arroz, da massa, da batata, podemos ir para o couscous, para a quinoa, portanto, para as refeições principais. O pão é um excelente fornecedor de hidratos de carbono e depois todas as frutas, que são alguns dos exemplos básicos e clássicos de ricos em hidratos de carbono. Em termos proteicos, poderíamos então ter o leite, os produtos lácteos, o ovo, os derivados da carne. A carne, o peixe, serão ricos em uma estrutura proteica favorável aos atletas. Temos também as frações proteicas vegetais, que não estão tão exploradas, mas também são fontes válidas de proteína, como as leguminosas, por exemplo. No intervalo dos jogos, uma das coisas que mais acontece, e nós vemos isso muitas vezes, e fazemos, é, por exemplo, a banana, que nos ajuda muito na reposição de energia rápida. É realmente um produto que nós devemos continuar a utilizar, particularmente no meio do ténis? O ténis, sendo um desporto que tem momentos de alta intensidade, mas também tem bastante resistência. Há jogos que duram uma hora, outros poderão durar duas, três horas, por aí fora. Além daqueles, dos regimes competitivos em que temos competições de manhã, ou que temos à tarde, podemos ter nos dias seguintes, em que os hidratos de carbono serão a principal reserva de combustível do atleta. E, portanto, carregarmos o corpo com hidratos de carbono, será sempre uma estratégia que o irá beneficiar. Devidamente treinada, devidamente calculada, mas será o nutriente que o músculo vai preferir quando está em alta intensidade, como é o caso na parte do ténis. Por isso, e partindo do pressuposto que as nossas reservas destes hidratos são finitas, portanto vão acabar mais tarde ou mais cedo, porque o músculo está a gastar, sempre que tivermos oportunidade para repor esses hidratos de carbono, será uma excelente oportunidade. Se calhar, só no intervalo poderá não ser suficiente. Deveria ser calculado e em função do tempo de jogo, em função da expectativa e o ténis, como é um desporto com fortes características individuais, o autoconhecimento do jogador é fundamental. Mas não será só a banana que será um fornecedor de hidratos de carbono. Vamos pensar pelo seguinte. Se a gente está a apontar, diga aí alguns alimentos que são importantes, que é para nós todos, no ténis, como se faz. E essencialmente queremos alimentos ricos em hidratos de carbono, queremos alimentos com pouca fibra, para não afetar o trânsito intestinal, queremos alimentos com pouca gordura, para mais uma vez não dificultar o processo digestivo e o jogador sentir-se leve e disponível. E portanto, se pensarmos nessa linha de raciínio, vamos pensar nas frutas, a banana é um bom exemplo. Temos também, se quisermos pensar em fórmulas mais comerciais, já is, bebidas desportivas, outras bebidas de sumos, snacks, cereais, barras energéticas, são tudo alimentos fáceis de consumir, práticos, que estão à nossa disposição. Normalmente são trabalhados para serem fáceis de mastigar e digerir e é isto que, teoricamente, o atleta deveria consumir. Ou seja, é preferível a banana e um sumo de uma vida desportiva, uma vida energética qualquer, do que estar a comer um pão com presunto. Não diria que em alguns jogadores isso não funcione, mas como recomendação certamente não será o ideal. O Elton, não é muito mau, a vertente social no ténis, não só a vertente de alta competição, a vertente social no ténis tem muito, após um encontro de ténis, uma parzada, um fino, uns petiscos, não faz mal. Quando estava a falar na questão da banana, ou dessas formas mais comerciais, estamos a falar em pequenos intervalos, entre setes, ou alguma coisa queira fazer. Após o jogo terminar, existem abordagens para recuperarmos o atleta mais rápido, principalmente se existir um jogo da parte da tarde, ou logo no dia a seguir. Caso contrário, apesar de não ser a melhor estratégia nutricional para recuperar mais rapidamente, algumas dessas técnicas limadas poderiam ser praticadas. A lima da caipirinha não. Limada não tem sentido. A lima da caipirinha é bem boa. Açúcar, açúcar tem. O problema é o álcool. Por mais que defendam, a questão do álcool é complicado. A água fica mais leve que a cachaça e, portanto, provavelmente... Mas se o objetivo não é ser campeão do mundo, não é? Portanto, eu faço o meu jogo agora e só vou jogar contra o João e o Filipe daqui a seis meses e se tive a sorte de ganhar o jogo de hoje, se calhar bebo uma ou duas caipirinhas e depois penso no resto. Mas se eu for um atleta de alta performance, não considero que essa seja a abordagem mais adequada. Eu falava mais para a parte social e há uma grande franja da nossa sociedade e, particularmente, das pessoas que jogam em Portugal, que é mais pela vertente social. Alguns torneios querem ganhar, fazem muitas vezes este tipo de... Não falam de caipirinha nem de caipirinha, mas uma cerveja depois de um encontro ou a preparar um encontro da tarde, certamente, que poderá acontecer e se calhar até ajuda, digo eu, na recuperação muscular. Pelo menos é... Não sei se será o livro. Já agora, Elton, dizem que a cerveja poderá ajudar. Não sei se será o livro. Queremos fornecer proteína para fazer a reposição da massa muscular, portanto, ajudar o músculo a recuperar do dano que lhe causamos e queremos hidratos de carbono para começar a criar reservas para o próximo jogo e para permitirmos compensar as calorias que perdemos. Ok? Esta é a base principal. Agora, bebidas alcoólicas, pelo facto de terem álcool, não são a abordagem mais correta. Eu respeito quem o faça, mas existem muitas outras soluções, muito mais importantes que a cerveja, para recuperarmos nutricionalmente. Se for para recuperar mentalmente, já não sei. Mas para recuperar fisicamente e nutricionalmente, sim, há outras soluções mais importantes. Muito bem. Filipe, estes períodos não têm sido fáceis e certamente que há muita gente que tem sentido algumas dificuldades neste período em que é obrigada a estar fechada em casa e que estava habituada a jogar, nem que fosse relativamente, quase duas, três vezes por semana. Que tipo de exercícios é que uma pessoa pode fazer? Imaginemos, agora já é permitido jogar, suponhamos que venha uma segunda vaga e vamos ser obrigados novamente a este confinamento. O que é que nós podemos fazer em casa para não chegar a estados de ansiedade, a não criar mais problemas para a nossa saúde mental? Esperemos que isto não aconteça, não é? Esperemos que agora, em primeiro lugar, que isto vá a bom porto e que isto passe. Mas, as indicações, eu acho que as que circulam e, quer dizer, às vezes é preciso ter cuidado com a informação que se lê, mas, em termos psicológicos, as bases são, as mais importantes são, manter muito bem planeados os dias, porque há uma diferença muito grande entre acordar e, pá, vou ver o que é que vou fazer hoje e fazer, assim, a primeira coisa que me venha à cabeça. Aliás, por exemplo, no caso da nutrição, eu acho que planear o comportamento alimentar que eu vou ter no dia seguinte ou na semana é uma das melhores estratégias que eu tenho para me autocontrolar. Então, em relação às atividades, eu também acho que isso é importante. Perceber como é que eu posso fazer render o meu tempo. Eu acho que, acima de tudo, a questão de ser otimista, não é por a situação ser negativa que eu, necessariamente, tenho que ter uma atitude negativa perante ela, não é? Eu posso, já que estou em casa e já, é um facto que eu não controlo, tem que ser. Eu posso pegar, as pessoas pegam nesse tempo em casa e pensam, apá, pronto, olha, já cá estou, vou estudar mais, ou vou começar a concorrer para aquele mestrado que eu me inscrevi, vou ler, vou falar mais com amigos, vou tentar ser criativo e sair daqui com alguma coisa a ganha. Se eu começar só a desesperar e focar-me nos fatores negativos, não poder estar com as pessoas, isto ser uma seca, e começar muito a ruminar este tipo de pensamentos, aí eu vou desenvolver esses pensamentos, vão fazer com que eu tenha emoções mais negativas e isso vai levar à ansiedade e a estados mais depressivos. Outra coisa que eu acho extremamente importante é reforçar os laços sociais através das tecnologias. Acho mesmo muito, muito importante. Primeiro, porque se nós estivermos em contacto com pessoas, há uma dor partilhada e há uma disposição partilhada, eu sinto menos sozinho. Como estou a partilhar as minhas experiências com outra pessoa, por outro lado, sinto que isto não foi só a mim, não é? E depois eu acho que a questão do isolamento, não é preciso também deprimir com isto e passar o dia todo em casa, sem fazer exercício físico. Acho que o exercício físico é extremamente importante. Tanto a nível neurológico como a nível imunológico, aliás, estão interligados, para nós conseguirmos levar isto a bom porto. Em relação a quem tem filhos, acho que é muito importante aproveitar este tempo com eles, um paciente, saber conversar com eles, não passando uma imagem muito perturbada, isto é horrível, dar-lhes uma certa confiança e tentar-lhes explicar, dependendo da idade, com algum grau de complexidade ou menor, a situação, não é? Para quem trabalha, que acredito que seja um pânico entrar em casa, ter medo de infectar alguém, eu acho que é muito importante desenvolver certos rituais, quase como uma checklist, desde que entro, desenvolver um certo número de passos, que eu sei que se executar à partida, não estarei com problema nenhum, não estarei infectado, desde descalçar, desinfetar logo. Porquê? Porque se eu fizer isso, se eu começar a ficar ansioso, tenho ali uma espécie de recurso de segurança, não é? Eu penso, ok, não, mas eu fiz isto, atenção, calma. Nós há uns tempos víamos aquele filme do Jack Nicholson, O Melhor é Impossível, é que ele tinha toque, transportor no obsessivo compulsivo, e nós ríamos disso, agora se calhar somos nós a fazer isso inconscientemente. Sim, sem dúvida, mas neste caso é bom que se faça, não é? Como é que nós, o Filipe falava aí de uma coisa importante, eu tenho uma filha de quase 5 anos, que nos vê sair para ir apenas às compras, e regressar a casa, e ela está farta de estar em casa, como é que nós dizemos, não podes ir lá fora, e ela diz, pois, mas vocês vão. Eu acho que é importante explicar, eu acho que uma estratégia que funciona muito bem é dizer-nos que eles ficarem, é dar-lhes responsabilidade no papel. Ficas em casa porque tu também estás a ajudar a combater isto, e é melhor para as pessoas, dar-lhes esse papel e essa responsabilidade de eles sentirem que, de alguma forma, ao terem paciência, estão a ajudar a combater isto. Porque eu acho que é preciso ter mesmo muita paciência com as crianças, porque elas vão começar a desesperar, já começaram, de certeza, não é? Já. Eu acho que também, por um lado, eu acho que a preocupação também pode ser mais nossa do que deles, porque o feedback que tenho tido é que os miúdos estão, a maior parte está na boa, porque isto, trabalhar no computador, ter aulas com a televisão, ter muito tempo livre para jogar computador, a maioria é tranquilo. acho que é mais um desafio para os pais, para saber lidar com eles e saber ter paciência, porque é normal as crianças fazerem mais birra, estarem mais saturadas, acho que é preciso ter muita paciência e, acima de tudo, não nos privar da informação, fazer-lhes sentir, responder às perguntas deles com naturalidade, não tentar protegê-los demasiado, mas também acho que é muito importante que os pais tenham a consciência de que, é assim, os miúdos aprendem por modelagem, não é? Por imitação. E se os pais garantirem que existem bons diálogos em casa, que a comunicação é positiva, os pais tiverem entre eles tarefas em família, desde cozinhar coisas diferentes, jogar jogos diferentes, ver um tema em família, essas coisas, a criança, por norma, vai atrás, não é? Agora, se começar a passar para os pais de uma forma negativa, em que hajam mais discussões, em que os diálogos comecem ou a não ser nenhums e haja mais evitamento, ou então só haja discussões, as crianças vão sentir e a probabilidade de elas fazerem mais birras para chamar a atenção ou se sentirem, de alguma forma, culpadas, também pode aumentar. Acho que isso tem a ver com... é um desafio às famílias. Muito bem. Antes de ir ao João, vou cumprimentar quem nos está a ver em casa, Dina Almeida, o Presidente da Associação de Arbitros Portuguesa, Manuel Sousa, Afonso Portuguesa, João Peralta, um abraço para o João do Afonso Portugal, um dos jogadores de tênis que certamente o João deve ter trabalhado, João Pereira, que nos está a ver no Canadá, portanto, já temos público também no outro continente a assistir a este fórum, é Mundo Ribeiro, da Clínica Média da Foz, que o Elton conhece muito bem, Paulo Machado, Cabeceiras de Basto, Carlos Neves, Carlos Figueiredo da Silva e o Paulo Machado a dizer a malta de cabeceiras pode comprovar que não há nada na vida, não há nada na vida que no final de uma partida de tênis está sentado numa esplanada a haver um belo fininho. Nós tamamos de vulcões, não tamos vulcões, afinal, eu acho que é mais possível não só no tênis ou no esportes, mas aqui Cabeceiras de Basto que levam o tênis de uma forma não só da parte esportiva, mas da parte social, nós fizemos um fórum e o Paulo Machado nos vários torneios que faz, por exemplo, o Pink Tour, já comeu seis francinhas nas esportesões que foi aqui a nossa para verem que a parte nutricional é cuidada ao betão além do golstrol, mas satisfeitos, certamente. João Peral, uma das coisas que o Filipe falava tem a ver também com o tempo que nós passamos e muito em casa. A parte física, apesar de poder ser trabalhada nos atletas de alta competição que não vão descurar a possibilidade de regressar quando for assim possível, há também o comum dos mortais que joga tênis recreativamente e estamos a falar daqui desde as crianças até aos veteranos que tipo de cuidados é que as pessoas devem ter ou por exemplo estar dez horas ou oito horas no sofá, ou estar muito tempo deitados, o estar muito tempo ao computador, alguns conselhos que tu achas que sejam indicados para nós que estamos em casa confinados. Sim, para começar só aqui um asterisco, há um bocado quando estávamos a falar da questão da cerveja, devia ter passado automaticamente aqui para a conversa para o Filipe Teixeira para ele falar dos benefícios psicológicos dessa ação. E pronto, pegar, o meu trabalho muitas vezes é olhar para as abordagens aqui dos meus colegas das outras áreas e tentar integrar e tentar ter uma abordagem o mais holística possível. Portanto, quando nós falamos da importância do exercício falamos de muitas coisas que têm que estar envolvidas, portanto, o Filipe falava um bocado da questão das rotinas, da importância de ter rotinas não só na parte que vai ajudar na parte nutricional mas também vai ajudar na parte do exercício porque, de facto, há aqui várias, várias coisas a lutar contra o que é que é o exercício. Portanto, se nós acordamos e não tiramos o pijama e tomamos o pequeno almoço e a seguir sentamos no sofá e até temos um plano de treino ou uma aula que vai dar de um ginásio qualquer que vai colocar no Instagram ou no Facebook, quando não é uma coisa que efetivamente está estruturada o de repente o termos que sair do sofá e termos que fazer alguma coisa. Portanto, quando este exercício físico não está inserido numa rotina numa rotina não só das questões mentais como das questões nutricionais, portanto, todos estes hábitos como das questões da gestão com as crianças. Portanto, há aqui muita coisa de facto a ponderar e cada pessoa tem que olhar para o seu caso porque uma coisa é ser um atleta de 16, 18, 20, 21, estávamos aqui a falar do Afonso Portugal onde ali ele e o grupinho dele às vezes é quase atenção, tentem tirar um bocadinho de tempo da Playstation tem um plano de treino para fazer e eu estou à espera de receber a notificação a dizer que o fizeram e o feedback. Portanto, e depois a diferença de ter, por exemplo, um atleta que até já tem filhos e que tem que tentar inserir em toda a rotina familiar de repente um plano de treino e aqui depois de facto nós podemos olhar para várias formas de abordar isto porque um dos erros que eu fui tentando falar com o meu núcleo próximo não só com familiares com amigos portanto, eu não estou a treinar toda a gente mas há aqui pessoas porque eu não quero um treino que vou tentando dar-me o feedback uma das coisas é eu tentar fugir um bocadinho daquele conceito dos eu chamo-lhe os crazy challenge que é agora vamos ver quem hoje consegue fazer mil e duzentos negaixamentos e toda esta abordagem isto vai sair precisamente do conceito da rotina porque principalmente de uma forma geral durante o treino já tem que ser já deveria ser esta abordagem mas principalmente neste conceito de quarentena onde o que nós queremos é aqui uma criação de uma nova rotina o que nós queremos é que haja uma repetitividade aqui todos os dias haja este momento este um ou dois momentos onde eu vou ter este 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 trabalho onde vou ter a questão da minha trabalha do meu trabalho da parte mental onde vou ter a minha todas as rotinas alimentares de criar as minhas as minhas refeições de de as cozinhar se eu de repente vou fazer eu quero que o treino seja uma coisa também que seja feita todos os dias porque vai ter todos estes benefícios que o Filipe ao bocado falava das questões neurológicas das questões fisiológicas todas estas questões hormonais portanto que a importância do exercício físico para nos ajudar nesta parte mental a passarmos toda esta por todo este processo a importância que o exercício físico também vai ter a ajudar não só nas questões da composição corporal mas também a gerir as questões de apetite portanto tudo isto vai ser importante e toda esta portanto se eu tenho um atleta que é profissional e que eu posso organizar de uma maneira onde ele vai ter uma ou duas sessões de treino uma são de manhã e uma são de tarde e organizar aqui e criar já aqui a criar começar já aqui a construir um processo se de repente tenho um atleta que é profissional mas tem um ou tem dois filhos e Pedro tens umas centenas não é? quatro portanto eu tenho duas e isto tem que ser em quarentena passa tudo à volta delas portanto o Filipe falava a questão das crianças de facto a nossa atenção tem que estar muito nelas porque se elas também não estiverem muito saudáveis mentalmente não nos vão deixar não estar muito saudáveis mentalmente portanto nós temos que de repente conseguir criar aqui então a tal rotina onde damos resposta ao que elas precisam damos resposta às partes tradicionais damos resposta ao nosso espaço e o nosso espaço pode ser para meditar quem gosta de meditar como para treinar e construir estes pequenos momentos nenhuma pessoa o que eu tenho feito com algumas das com os meus atletas que têm uma vida um bocadinho mais complicada familiar e que é difícil estabelecer um horário porque de repente é hora do treino são três da tarde ou quatro da tarde eu quero ir fazer o treino mas de repente tem uma minha filha que tem que comer ou a minha filha que quer brincar e eu percebo que é importante aquele momento de passar com ela e de dar resposta às necessidades dela e se calhar também tem que passar para o outro momento portanto muitas vezes é olhar para toda esta fase e criar um plano para este tipo de atletas para este tipo de pessoas para este tipo de atletas um bocadinho mais aberto sempre tentando não levar este conceito do treino ao limite porque o que eu quero efetivamente é que eles me acordem com vontade de treinar e não com vontade de me mandar uma mensagem a dizer que não conseguem ir à casa do banho ou que cada vez que tovem uma escada um degrau de uma escada tem um diferente nome para me insultar mas sim que no dia a seguir acordem a sentir que estão melhores que podem treinar ok eu posso sentir aqui alguma coisa se calhar esticarei muito neste exercício mas vou conseguir manter uma rotina vou conseguir manter uma regularidade no meu treino e isto pode ser feito de várias maneiras com treinos opcionais onde o atleta diz ok se te sentires bem se tiveste um bom dia conseguiste dormir acordaste bem não estás a sentir muito estressado talvez vamos para esta opção de treino e vamos trabalhar um bocadinho mais pesado estás num treino onde estás a sentir muito mais exacerbado e com muito mais estresse de tudo o que está a passar à tua volta os teus filhos não te deixaram dormir ou a ficar-te a ver uma série até mais tarde aproveito a um momento de zen e de limpeza mental e depois acordaste cedo e não estás a sentir tão bem para treinar vou-te fazer um treino um bocado mais leve ou então com a criação de pequenas rotinas eu tenho alguns atletas que têm que metem um lembrete e têm 15 exercícios para fazer ao longo do dia e de uma e uma hora quero que faças alguma coisa a cada hora vais levantar e vais fazer 5 minutos de treino vais fazer este exercício vais fazer aquele exercício portanto consente o tipo de atleta consente o tipo de realidade consente o tipo de pessoa que temos do outro lado temos de tentar criar aqui as rotinas e as melhores estratégias mas de facto percebendo que é um ponto fundamental mexer-nos nós fomos feitos para nos mexer das mais variedíssimas maneiras tal como a nutrição que eu costumo dizer que tem quase um cariz religioso e muitas vezes temos que olhar e perceber ok qual é a religião nutricional desta pessoa e como é que vamos abordar isto o exercício também é um bocadinho é um bocadinho isso há atletas que gostam muito mais deste tipo de exercícios que gostam muito mais deste tipo de trabalho e nós temos que conseguir juntar tudo isto e fazer aqui este enorme puzzle muito bem enquanto o Filipe e o João falaram em rotinas Elton é isto mesmo que é necessário também na parte nutricional rotina? eu diria que sim aliás penso que referi no início foi acho que é das maiores dificuldades que as pessoas sentiram nesta fase de quarentena foi o estabelecimento de rotinas adaptadas à nova realidade e o planeamento quando se fala em rotina as rotinas podiam ser fáceis de serem delimitadas não é? portanto aquelas horas que eu tomo um quer almoço aquela hora almoço aquela hora faço um lanche da tarde e por aí fora as refeições faço essa rotina mas depois todo o planeamento a gestão de comprar os alimentos de preparar a mesa de cozinhar de alimentarmos a nós e aos nossos filhos que nem sempre é fácil por todos os motivos que já ouviram aqui falar façam no sentido porque estão agitados porque estão a sair das aulas estão a alguma videoconferência também agora e toda essa gestão é difícil se formos organizados e metódicos sobra muito mais tempo a fazer outras coisas eu quando digo metódicos na alimentação no treino e mesmo no descanso se fizermos isto numa frame é muito mais fácil sermos produtivos nesse planeamento e sobra o tempo para as outras coisas pode ser inclusivamente uma excelente forma de ensinarmos os nossos filhos com algumas coisas que gostaríamos de fazer e que agora já não podemos dizer que o restaurante ao lado do nosso trabalho não tem a comida que eu deveria comer agora estamos em casa podemos comprá-la e prepará-la podemos ensinar e participar nas refeições de um aspecto social que é fantástico estar junto da família numa refeição e termos uma alimentação saudável equilibrada saborosa e a contribuir para a nossa saúde e para o nosso bem-estar e se conseguirmos fazer isto tudo temos aqui uma oportunidade única que nos foi imposta de comermos melhor e de sermos mais felizes no momento das refeições temos é que nos organizar e planear e manter a nossa estratégia porque senão o tempo vai passar e da mesma forma como quando estávamos a trabalhar às vezes chegávamos a casa e dizíamos fiz tanta coisa e acho que não fiz nada hoje pode acontecer exatamente o mesmo e estamos em casa todo dia e podemos chegar ao dia e acho que não fiz nada se calhar fiz muitas coisas mas se não formos planeados não somos produtivos e não nos leva ao sucesso seja ele qual for nutricional mental físico todas as áreas integradas vou fazer uma pergunta que será para os três vou começar pelo João e depois vou pedir ao Filipe e ao Elton também para responder João estas três áreas do estudo são fundamentais ao jogador de tênis e não falo só no jogador de tênis profissional falo também no jogador jovem o pai é um jogador jovem que ou a mãe que os contacta tem tido esse eu falo com o João em primeiro lugar porque o João já está há mais tempo ligado ao tênis é também treinador de nível 3 da futuração penso eu é normal vocês receberem pedido ou a procura por parte dos jogadores de tênis para vos ajudarem o João na parte física o Filipe na parte mental e o Elton na parte nutricional João deixa eu ver só se pergunto se é mais habitual teres recebido jogadores de tênis ou pais de jogadores de tênis preocupados em regerer os seus serviços porque estas três áreas parecem a mim complementares e fundamentais ao jogador de tênis atualmente sim de facto é assim no meu caso o que aconteceu foi basicamente esta necessidade de termos que nos afastar do que é que era o trabalho presencial foi passar para uma abordagem mais online portanto eu já com o tênis principalmente com atletas de tênis como há a questão da viagem e de muitas vezes não acompanhar apesar de acompanhar alguns atletas não conseguir acompanhar todos já havia um bocadinho esta rotina do trabalho online portanto era uma coisa que já estava mais ou menos enraizada onde portanto atletas que apesar de não trabalharem comigo todos os dias estavam diariamente em contato comigo recebiam através de um aplicativo hoje em dia é relativamente fácil todo o trabalho que tinham que fazer o trabalho de pré-treino o trabalho de pós-treino o trabalho extra-treino com os nossos exercícios com filmados muitas vezes com eles próprios portanto isto já era uma realidade o que passou foi a ser uma abordagem mais aguda portanto tivemos que efetivamente passar só para esse sistema onde cada atleta tendo em conta as condições que tinha que tinha em casa desde garrafões e paus de vassoura ou alguns atletas que tinham um bocadinho mais material ou que ainda conseguiram num instante ir comprar antes disto tudo fechar cada um tem o seu plano cada um tem todas as suas rotinas planeadas tendo em conta as condições que tem tendo em conta a dinâmica familiar que tem portanto isto basicamente foi uma passagem uma realidade que já existia que agora tivemos que nos reorganizar para tentar aprimorar também aprimorar um bocadinho isto e certeza que vamos sair disto até a trabalhar melhor com este tipo de abordagem Eu referi-me ao Covid mas também fora do Covid ou seja a pergunta era mais generalista relativamente se o jogador se notas uma procura maior neste caso nas três áreas mas agora falando contigo uma procura maior de uma necessidade de um acompanhamento mais próximo e um propósito físico Sim, sim, sim isso que eu acho cada vez é mais uma realidade conseguimos ver em todas as modalidades que cada vez o físico começa a ter uma predominância muito grande o futebol o Ronaldo que traz isso e de repente nós já começamos a ver os atletas jovens já terem a preocupação e a perceberem não, não eu vou ter que estar a determinado nível para conseguir chegar lá já não é só com o jeito que vou lá e o ténis já passou por essa fase quando começam a surgir já começa quando começa com o Agassi com o Sambras que eram monstros físicos principalmente o Agassi a surgir até um salto muito grande e a falar sempre do trabalho que fazia com o preparador físico e isto já foi uma coisa que se foi construindo de repente quando aparece um Nadal a arrebentar com as camisolas e a ganhar e depois vê-se todos os atletas já trazem um Murray e hoje em dia com as redes sociais há muito esta facilmente os atletas mais novos têm acesso a este trabalho e a maior parte dos atletas gostam muito de partilhar o que é que é o trabalho físico portanto isto é uma realidade que veio para ficar os desportos são cada vez com uma intensidade mais elevada o ténis igualmente está cada vez com uma intensidade mais elevada com ralis ralis mais longos com os campos a ficarem cada vez com as velocidades mais homogéneas questões televisivas a quererem que os ralis sejam maiores para ter mais espetáculo e isto faz com que de facto a questão da capacidade da capacidade física comece a assumir uma importância uma importância muito grande e nesta abordagem a partir de que idade é que costumam procurar são ter a idade já chegar ali à fase eu tenho um espectro grande eu tenho desde tenho atletas de 8 anos até atletas de perto dos 30 mas a grande maioria começa a procurar ali nos nos 16 17 anos provavelmente é onde começa a haver essa essa procura mas cada vez começa a ser uma realidade os clubes já começam a ter já começam a ter sempre alguém desta área ou então os treinadores a ter essa preocupação que percebem que isto é importante e também a começarem a fazer esta abordagem e portanto isto é cada vez uma realidade uma realidade maior e acho que os atletas já perceberam que têm que ser atletas antes de serem jogadores em qualquer modalidade têm que ser atletas antes de serem jogadores Filipe a parte mental é fundamental e eu fui jogador de tênis e sei penso que toda a gente tem essa ideia o tênis a parte mental e o sermos nós e só nós é fundamental estarmos bem mentalmente para conseguir resolver os nossos problemas do outro lado do corpo mas se resolvemos os nossos se calhar vai ser mais fácil tem tido procura de alguns atletas acha que é importante é fundamental que um atleta tenha esse tipo de acompanhamento para poder melhorar ainda mais a sua performance sim não tenho a mínima dúvida que vai sair a ganhar com um trabalho em termos psicológicos só que respondendo de uma forma mais geral e abrangente eu acho que a área da psicologia daquilo que são as áreas todas adjacentes à volta do desporto acaba por ser aquela em que há mais desconhecimento em que há mais alguma descredibilização que tem vindo a mudar só que eu acho que é muito fala-se muito hoje em dia do fator mental há muita há muita gente e nem sempre bem formada a falar do fator mental e às vezes confundem-se conceitos fala-se muito otimismo motivação aquilo que eu acho que está a mular um bocado mas nós falamos para a psicologia as pessoas tendem a procurar mais quando quando alguma coisa correu muito mal ou um atleta que era suposto ganhar não ganhou ou quando ele fez alguma coisa muito diferente ou começou a desenvolver comportamentos de risco ou quando está muito deprimido ou teve um ataque de pânico aí a malta liga aos psicólogos também não sabe a quem liga mais mas daquilo que é preparação do atleta e o desenvolvimento do atleta eu acho por esta fase eu acho que se calhar a nutrição passou por isto no sentido em que se calhar só se chamava um nutricionista uns anos atrás quando havia um obeso ou qualquer coisa um anorético se calhar agora não já é não é se calhar agora é importantíssimo é essencial não faz sentido sequer falar em desportes é falar em nutrição ou preparação física os ginásios estão os clubes já têm todos os ginásios incorporados antes não existia já tem preparadores físicos e muito bem os nutricionistas igual já preparam a suplementação direitinho já não é uma pessoa qualquer sem conhecimento científico vai lá dar umas vitaminas para eles melhorarem eu acho que a psicologia eu creio que será próxima a dar esse passo só que penso se passa a acontecer eu acho que tem que ser um passo progressivo científico e parte muito a relação com as novas gerações porque eu acho que para nós psicólogos é ingrato que não é uma coisa mensurável ou seja eu consigo medir o tamanho do meu bíceps consigo medir a minha massa corporal o meu IMC mas não consigo medir o meu nível de ansiedade de uma forma precisa o quão confiante estás como é que eu consigo pôr um número nisso não consigo tem que ser o atleta através de muito autoconhecimento a conhecer-se e a saber se está confiante ou se não está confiante eu acho que estas são questões mentais mas isto é na nossa sociedade em geral a maior parte parece ter medo o que é normal porque uma fragilidade emocional sempre foi muito associada a coisas muito negativas ou ser menos capaz ou coisas assim e hoje em dia já estamos a ter a ganhar aquela noção que qualquer pessoa em qualquer contexto e os grandes atletas ajudam nisso porque nós vemos os melhores atletas do mundo a passar por dificuldades emocionais e a fazerem erros ridículos porque estavam emocionalmente desajustados ou desconcentrados ou ansiosos e isso vai ajudar eu acho é que se nos têm procurado eu acho que mais mas eu acho que o segredo passaria também pelo trabalho multidisciplinar porque eu acho que quando nós olhamos para um atleta temos que olhar para ele eu acho que há muitos profissionais e há muito eu acho que as redes sociais trouxeram um bocado isso cada um puxar a sardinha para a sua brasa cada um vendo o seu produto as 10 dicas para o sucesso os 10 passos para não sei o que mais queres ter um corpo igual e este faz estas aulas eu acho que não é assim cada pessoa é uma pessoa tem um corpo tem um sistema metabólico tem uma mesa e cada um não faz eu acho que se houver uma equipa vamos imaginar um clube um clube de tênis tiveram os profissionais estão habituados a trabalhar em conjunto que olhem para os atletas semanalmente reúnem discutem e depois cada um intervém na sua área mas há uma preocupação geral e essa intervenção é científica não é uma intervenção baseada no no esoterismo na vontade interna que se fala tanto hoje isso não chega para nada e às vezes dizem-se muitas abacuradas eu acho que é preciso olhar para as coisas de uma forma mais específica para realmente conseguir ajudar os atletas eu acho que nós vamos pensar assim eu tenho que ajudar o atleta e não me promover a mim não é? esta é a melhor forma de nós nos promovermos a melhor forma é eu adquirir conhecimento trabalhar com mais profissionais e quantos mais atletas saírem deste processo a ganhar com um rendimento realmente melhorado não é não é um jogo ou um set ou um ponto ou um gol no último minuto que vai fazer uma carreira e uma performance então nesse sentido eu acho que no caso da psicologia tem sim havido mais procura mas acho que ainda há muito trabalho a fazer e acho que ainda há muito entrave naquilo que é há muitas barreiras e os próprios treinadores também por vezes sentem um bocado sentem-se incomodados com a presença do psicólogo porque eles é que mandam na motivação eles é que sabem e confundem um bocado eu acho que o próprio O Filipe no ténis particularmente no ténis mas no futebol também o Filipe conhece muito bem esta realidade porque é o psicólogo do Vitória Sport Club há muita ideia de que os pais transparecem para os filhos aquilo que não tentam que os filhos façam aquilo que eles não conseguiram fazer há uma pressão muito grande nos miúdos que até têm algum valor e têm bom ténis mas que depois não conseguem resultados porque estão a ser pressionados de uma forma quando o Filipe falava que já há mais procura também há procura em terra e idade há atletas mais novos e o engraçado é que é por parte dos pais vejamos uma coisa uma coisa é desporto recreativo e o desporto de formação tem que ser recreativo tem que ser um bocado quer dizer eu acho que o objetivo do desporto de formação é transmitir o gosto pela modalidade não me interessa estar a dar coisas muito específicas ao miúdo por exemplo no caso do ténis eu tenho aquele gosto daquilo porque cada atleta tem o seu percurso natural e ele é que vai procurar a informação e hoje em dia a informação está em todo lado e a verdade é uma é que não é preciso estar aos gritos ou ser muito complexo com eles porque quem gosta gosta e quem gosta vai desenvolver isso dentro dele vai procurar a informação e eles próprios mais tarde não é? e eles próprios é que vão escolher quem é que querem ouvir e o que eu tenho visto muito é pais de miúdos com 5, 6, 7, 8 anos a procurarem psicólogos porque eles como pais sentem que o miúdo não está tão preparado ou não está tão concentrado ou que o rendimento caiu eu tento assumir aqui um papel de treinador e para nós é um bocado é chato porque as pessoas procuram-nos e nós temos que lhes dizer tudo aquilo que elas não querem ouvir e isto é um bocado mal para o negócio não é? mas a verdade é um bocado esta porque eu sinto muito que há pais que eu até acredito que eles querem fazer bem há muito aquela questão de os pais querem projetar hoje em dia eu acho que os pais projetam muito aquilo que são os seus ideais para o filho querem que eles tenham todos uma educação exímia que sejam muito bons no desporto e estão muito atentos e esquecem-se que as práticas a educação e a prática desportiva é uma experiência deles não é dos pais os pais só têm e depois tem outra questão que é o miúdo acorda de manhã vai para a escola leva com não sei quantos professores sai do professor não vai treinar não leva com o treinador eu chego a casa preciso de um pai e de uma mãe não preciso mais de um treinador ou de um professor para fazer os trabalhos de casa me corrigir o tênis eu tenho que assumir o papel que tenho eu como psicólogo não posso fazer papel de nutricionista eu um pai não posso fazer papel de treinador então acaba de ser um bocado com idades mais tenras claro que há casos de trabalhar autoestima há muitos miúdos que não confiam neles e isso pode disputar que eles melhorem e o facto de melhorarem ganhem mais gosto a questão da ansiedade deve ser trabalhada não quando ele teve uma crise e caiu para o lado de um ataque pânico mas ensinar desde cedo se estiveres nervoso o que podes fazer que passo é que deves tomar como é que podes automotivar ensiná-los a definir objetivos a escrever num papel o que é que querem melhorar olhar para o rendimento de uma forma autónoma não estar sempre ali só de orelhas bem atentas a ouvir o que é que nos têm para dizer eu acho que são estratégias que se podem começar a implementar para promover a saúde mental e um melhor rendimento tecnológico naquilo que é modalidade progressivamente não é? falamos em autocompetição aí sim já há uma procura muito mais especializada aí já temos que nos deparar com outras questões que é o excesso de informação desajustada e o excesso de profissionais não acreditados em todas as áreas não há pouco tempo vi uma formação que era um como é que era? era um nutri-neuropsychofisiologista do exercício nós estamos um bocado nesta malta que é era Deus ou seja eu acho que é importante e os atletas de alto rendimento o que querem é coisas eficazes eu acho que já isso já vem já de algumas décadas atrás já estão um bocado cansados da lenga-lenga do tens que acreditar em ti próprio hoje em dia com os recursos tecnológicos e em termos da psicologia e eu de certeza que nas outras áreas também se faz já há trabalhos por exemplo neurocognitivos como existe no futebol por exemplo os leves e desde os melhores clubes de tênis estaminhado a ver utilizar a tecnologia para melhorar por exemplo a tomada de decisão ou a consciencialização do posicionamento no campo são fatores mentais isto tem a ver com o rendimento não tem a ver com se eu estou bem disposto ou mal disposto ou se estou feliz ou se não estou ou se estou motivado porque eu acho na área da psicologia um bocado ingrato porque toda a gente fala nela mas ninguém a percebe se eu perguntar se eu fizer um estudo e for perguntar um ou um toda a gente diz aprendeu porque não estava concentrado e nós perguntamos mas o que é que é a concentração como é que isso trabalha ninguém sabe responder ou motivação eu não estava motivado não tenho andado motivado não tenho andado motivado o que é que é motivação porquê também não sabem responder mas toda a gente diz isto ou seja eu acho que é preciso haver um conhecimento maior e eu acho que é importante os psicólogos por um lado também serem acreditarem no seu trabalho e não terem medo de entrar nas estruturas porque às vezes é mesmo muito complicado no início é mesmo muito complicado para um psicólogo parece que estamos a vender um produto que ninguém quer comprar eu acho que nós também temos um bocado com outra parte nisso porque nos protegemos muito eu acho que isso está a mudar ainda bem mas também acho que é essencial essencialmente os clubes e os treinadores inserirem o psicólogo na sua própria equipa técnica contar com ele mesmo para se promoverem a si próprios não é? para eles o treinador também tem que se autorregular eu não posso sempre que o miúdo falha um serviço eu não posso não posso ficar descontrolado porque a partir do momento em que eu estou descontrolado o meu feedback já não é tão correto como deveria ser não é? por exemplo um preparador físico um nutricionista não é? eu acho que isso pode ser uma ajuda geral e mesmo nós contamos muito com com a parte física e com a nutrição para que também mentalmente eles se sintam bem porque se eu tiver um atleta que come mal não treina a partir da saúde mental dele também vai estar debilitada e se calhar o problema não tem nada a ver com a ansiedade se calhar ele come mal ou seja eu acho que há mais procura generalizando acho que há mais procura ainda há muito trabalho a fazer principalmente trabalho científico e de qualidade mas o caminho está a ser traçado e acredito que em uns anos a psicologia seja a próxima área de ganhar grande destaque naquilo que é o desporto muito bem antes de ir ao João que eu vi eu tomar muitas notas não sei até que ponto é que ele está a aproveitar aqui as dicas do Filipe vou perguntar ao Elton Elton tem sido a procura dos jogadores de ténis tem sido grande e a partir de que idade é que isso acontece Pedro eu não trabalho muito com a modalidade do ténis sigo alguns atletas de ténis mas de uma forma global o que tenho assistido é que tem crescido aquela faixa etária dos 14, 15 até 18 anos sempre acompanhado pelos pais para introduzirem a vertente da nutrição como algo que os filhos devem cumprir de forma correta e de forma segura para melhorar em desempenho isso eu tenho sentido se calhar há uns tempos atrás as pessoas tinham do ponto de vista de prática clínica se calhar tinham mais dúvidas o que é que fazia bem o que é que fazia mal o que é que eu devo comer para ser mais saudável agora querem otimizar a composição corporal querem perceber o que comer antes durante e depois de um evento competitivo para melhorar rendimento e esse segmento tem crescido de forma significativa o que continua sempre em em voga é é a questão da das opções alimentares e perceber o que é que realmente faz bem o que é que realmente não faz bem o que é que devem tomar comer ou consumir com determinado objetivo porque existe demasiada informação nem toda correta e muitas vezes enquadrada incorretamente porque às vezes há informações que são válidas num determinado contexto mas quando as generalizamos perdem perdem o significado perdem o sentido acontece muitas vezes o Elton como tem contacto com os seus pacientes eles veem qualquer coisa por causa disso mesmo a disseminação de informação ou desinformação dizer assim ô doutor eu tenho aqui este alimento que eu vi agora aqui no Facebook apareceu num anúncio isto é bom para mim ou não acontece sim sim a oferta a alimentar principalmente nas grandes superfícies e online faz com que seja frequente as pessoas terem dúvidas se um determinado alimento sempre faz bem às enxaquecas ou se faz bem para dormir melhor ou se ajuda a emagrecer enfim com as diversas funcionalidades a partilha agora com a globalização não é e os meios de comunicação é muito mais fácil uma plataforma de contacto enviar um link a dizer isto faz sentido isto faz bem isto é melhor do que aquilo realmente se eu falar isto protege o meu sistema imunitário não protege o sistema imunitário portanto a oferta é extensa a informação é muita e por vezes dispar e se calhar a área da nutrição que já passou por aquilo que o Filipe esteve a dizer neste momento está um bocadinho mais segura porque a evidência científica também cresceu de uma forma exponencial e de boa qualidade e portanto estamos em condições de ajudar corretamente as pessoas a tomarem boas decisões e as que reconhecem isso naturalmente conseguem contactar profissionais da nutrição que as esclarecem portanto temos muita informação também temos dúvidas temos objetivos e nós conseguimos ajudar nisso não recebeu nenhuma mensagem e alguém a perguntar se devia tomar lexívia para matar o Covid não essa não mas existem 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 outras que podem que podiam ser encaixadas aqui essa não porque também quem acreditava nisso não tinha dúvidas nenhumas e fez sem qualquer sem qualquer receio sem qualquer problema mas as outras sim João essas notas que tiravas há pouco quando o Filipe estava a falar sobre a procura a maior procura ou não de psicólogo neste momento queres partilhar connosco alguma coisa que tenhas recordado sim de facto fui aqui tirando algumas notas para se tivesse oportunidade de explicaçar a discussão a primeira coisa de facto é assim há aqui o que são os vários parentes do que é alta competição que se esta área da preparação física já ganhou já ganhou alguma força em maior parte das modalidades aliás aqui houve um fenómeno até que foi no futebol houve uma altura onde teve uma importância muito grande e que de repente por uma mudança de paradigma da abordagem do treino deixou foi passada completamente para um patamar irrelevante e que agora está a encontrar aqui um balanço está a encontrar aqui um equilíbrio e voltar a ganhar importância a parte de nutrição também é uma coisa que cada vez mais já está praticamente como uma normalidade em todos os clubes quando se fala de futebol então é que é sempre que também tem mais poder não ouvi nada não estou a ouvir nada Pedro Pedro só um parêntese é que para quem nos está a ouvir e a ver o João estava a falar do futebol é importante saber que o Elton é o nutricionista do Rio Ave e o Filipe é o psicólogo do Vitória Sport Club e o João foi preparador físico do Leixões Feirense e equipas nada a ver pelo menos na Ásia em alguns países portanto só para este foi um à parte para que as pessoas percebam a multidisciplinaridade que já existe entre estes três bons profissionais já sabem o que é trabalhar em conjunto e agora o João estava a dizer força João pronto é isso de facto a nutrição já é uma coisa que está e mesmo a nível de sociedade é impossível abrir um Facebook ou um Instagram e não levar com uma página qualquer de nutrição alguém a fazer um influencer qualquer a fazer uma recomendação de determinadas marcas sobre qual é a melhor barra e qual é a melhor pré-treino e tudo isso portanto é uma coisa que já está muito muito viva muito presente a parte a parte do psicólogo será o próximo eu acredito que seja o próximo principalmente em clubes de futebol mais que não vezes por causa disso tem mais dinheiro para inventar e para experimentar e portanto será mais fácil eles entrarem por aqui e já há alguns clubes que o estão a fazer mas tem sempre este problema que é todos nós temos um cérebro e todos nós achamos que sabemos trabalhar bem com o nosso cérebro portanto todos nós somos um bocadinho psicólogos e aqui em casa eu tenho aqui uma psicóloga portanto sei o que é que vocês o que é que vocês passam em relação a isso em relação à questão de eu subi aqui muitas coisas do Filipe por isso de organizar-me em relação ah pronto esta questão de facto acho que é mais fácil entrarem na parte do de futebol a abordagem muitas vezes como o devem fazer acho que é diferente no futebol e no ténis porque um treinador de ténis é diferente do que é um treinador de futebol a postura que um treinador de futebol tem que ter quando está a lidar com um grupo grande onde muitas vezes não há até uma relação tão grande alguns treinadores optam mesmo por não ter uma relação muito grande com os jogadores e deixam isso até para os adjuntos muitas vezes onde o psicólogo na minha opinião acho que o psicólogo aqui também deve trabalhar é não só as questões individuais dos atletas mas também esta questão de ajudar o treinador a lidar com todo este processo acho que é aqui um dos pontos onde devem acho que vão ter espaço se conseguirem e não é fácil porque não é um meio fácil no ténis acho que de facto é uma realidade diferente como o Pedro disse eu também apesar de não estar tão no ativo agora também sou treinador de ténis e vejo-me como treinador de ténis e penso que uma das questões aqui é que a relação treinador-jogador é uma relação muito mais complexa e normalmente uma melhor relação uma relação com mais vínculos eu costumo dizer que o treinador de ténis muitas vezes é é quase um pai e o irmão e o confidente e a algumas alturas tem que ser o melhor amigo e tem que ser portanto aqui normalmente está muito mais envolvida em tudo o que é a vida do atleta e muitas vezes o psicólogo penso que pode entrar aqui um bocadinho quase é um bocadinho o que o Pedro estava a dizer é quase como um elemento externo que vai entrar aqui portanto penso que será sendo que há sempre questões muito específicas que o psicólogo pode e deve e deve trabalhar há algumas áreas em que eu acho que efetivamente não devem não deve ser tanto o psicólogo atleta mas onde eu acho que efetivamente deverá ser muito maior a abordagem e a ligação deles é o psicólogo treinador portanto fazer quase aqui um serviço de consultoria ao treinador fazer muito mais a abordagem portanto o ténis sendo tanto um treino um jogo mental como a componente do controle emocional tão grande acho que de facto o psicólogo tem que estar os psicólogos tem que estar muito mais presentes no que é que é a nossa a formação do treinador por exemplo acho que na minha opinião acho que mais facilmente os psicólogos entrarão no ténis como consultores quase de treinadores e ajudarem na área da formação do que propriamente muito ligados ao atleta não só por causa disto porque também isto não é futebol porque um jogador de ténis já tem muitas despesas não é fácil um clube de ténis pagar um psicólogo para estar lá e muitas vezes como o Filipe sabe o psicólogo é o último da linhagem do que um pai vai querer despender no filho portanto mais facilmente irá fazer o trabalho de pagar ao treinador para depois pagar um preparador físico depois vai pagar ao nutricionista e o psicólogo ele vai tentando o pai fazer o trabalho o trabalho dele até aquilo descambar tal maneira que se calhar é melhor porque o que eu vejo aqui é o João já preocupado eu vejo o João preocupado ele está a dizer ora bem atenção que isto aqui o psicólogo está lá depois do nutricionista eu estou a dizer a realidade que não tem que viver o Paulo Machado vai dizer muito bem Filipe seria bom passar pelos clubes realmente é um trabalho que tem que ser feito eu percebo o que o João estava a dizer relativamente ao atleta quase profissional mas há um trabalho que pode ser feito pelos psicólogos e quanto a mim será fundamental não só com os pais dos jogadores de tênis mas também com os próprios jogadores de tênis sejam eles de terra e idade adolescentes adultos ou também veteranos é um trabalho que pode ser feito em todas as áreas é transversal percebendo o que o João disse com certeza mas eu acho que eu concordo com o João de facto essa é a realidade sem dúvida nenhuma é exatamente isto nós somos para a última linha e o pessoal olha para nós como uma desconfiança tremenda eu também acho que há uma certa ideia errada daquilo que vamos nos intermeter na relação treinador-atleta ou estar muito próximos do atleta e esse não é o trabalho do psicólogo porque a psicologia trabalha pode resolver as questões muito específicas como um atleta que seja ansioso ou que tenha algum tipo de problema qualquer mas também trabalha muito na promoção de competências ou seja olhar para o atleta como um todo e aí sim eu concordo com o João que é importante abrir uma equipa multidisciplinar e eu acho que os psicólogos a verdade é uma se um tenista quiser um psicólogo e se o clube não tiver ele encontra e se ele tiver para investir no futuro ele vai investir há tenistas que têm que sair de Portugal para ir para para Barcelona como já aconteceu ou para outro sítio por isso não há de ser por aí eu acho que quem quer mesmo não quer saber quanto é que tem que pagar simplesmente quer o melhor quem quer ser um dos melhores tem que ter os melhores com ele mas em relação àquilo que é o trabalho do psicólogo mais no dia a dia eu acho também é importante desconstruir um bocado esta ideia que nós parece que vamos intermeter em qualquer coisa parece que somos aquele elemento indesejado e eu às vezes fico um bocado chocado que há treinadores que têm mesmo muito medo disto e nós não temos é esquisito não é? porque o que nós queremos é ajudar também o treinador promovendo competências e às vezes só nos resta mesmo o espaço de formação do treinador que é dar cursos dar-lhes algumas ferramentas mas eu acho que nós não podemos dar as ferramentas podemos dar como é lógico não é? mas acho que também devia ser dada uma responsabilidade ao psicólogo ao nutricionista por exemplo que isto vê-se muito com a questão do peso eu já vi treinadores por exemplo que têm uma obsessão com o peso e o que é que eles comem o que é que não comem e mandam numa cantina e aqui tem tudo para quê? se está lá o nutricionista para quê que ele está? tipo não faz sentido isto é como uma equipa sei lá de Fórmula 1 quer dizer o gajo dos pneus não vai andar não vai dizer ao gajo do motor o que é que tem que fazer não é? eu acho que é um bocado por aí eu acho que tem que deixar é de haver medo porque eu acho que eu acho que o futebol é um mundo à parte e o futebol eu até acho honestamente que é mais fácil o tênis que o futebol para um psicólogo porque apesar do futebol de ser mais aparece mais vezes e tal eu acho que é muito mais difícil trabalhar com os egos do futebol e com esse tipo e com o tipo de maneira de entrar no futebol que não é só o psicólogo o futebol é um mundo muito fechado e é um mundo que envolve muita coisa e às vezes a própria competência não estou a dizer que não existe claro que existe mas muitas vezes não é o primeiro fator a ser olhado enquanto nas outras modalidades primeiro eu acho em termos individuais o sendo o tênis uma modalidade individual eu acho que os psicólogos em termos de intervenção com modalidades individuais é muito mais fácil já há mais abertura a mala já não está tão preocupada já não é essa questão do grupo ainda há um bocadinho é a tal resistência dos clubes e dos treinadores primeiro claro que eu percebo as dificuldades económicas e aí sou obrigado a concordar teria que se partir por outro tipo de mas cara isso é mesmo uma questão de habituação digo eu não é não sei se calhar há uns anos havia muita coisa que se calhar não fazia sentido pagar e que hoje em dia faz não é e os clubes para gerarem dinheiro também tem que pagar acho eu mas há aqui um pai Filipe que diz realmente é o que falta falta muitos Filipes no tênis português não é Filipe há muitos bons profissionais por aí eu acho que só é preciso é ver abertura para trabalhar em comunhão é isto é como estamos a fazer agora não é que eu vá corrigir ou dizer ao João que ele é bom ou mau treinador ou ele treina que ele é mau isto é ajudar é explicar sei lá estudar por exemplo aquilo que é o comportamento alimentar só como comportamento estudar aquilo que é o comportamento do atleta só como comportamento eu não meter e este é o grande mal é que quando nós temos muita gente a falar de fato ambiental que vem para aqui dizer ai treina manhã à noite não sei quantas horas por dia mais que os outros isto é um bocado quer dizer e eu se for preparador físico penso que isso é mais negra e é vou treinar mais horas porque vai ficar todo o rosto emocionado mas eu acho que se houver este tipo de partilha e se no início do ano as pessoas discutirem mesmo com os próprios pais os pais é a mesma coisa os clubes têm tanto medo dos pais e claro põem uma barreira para ninguém ver nada ninguém saber nada eu acho que não tem que haver essas barreiras porque se o objetivo do atleta todos os pilares importantes têm que estar em constante comunicação e só assim é que eles vão sair a ganhar se não parece que quer ver quem é que se promove mais mas isso é a minha opinião não é assim claro que também é suspeita porque eu vivo uma realidade diferente para nós realmente é complicado e se calhar pode ser condicionada pelas dificuldades que eu passei e que passo e que vejo meus colegas passar eu acho que este seria o caminho é encurtar essas pontes criar mais diálogo e criar depois dessas relações criam-se hábitos e se calhar sei lá já podemos se calhar em vez de ir só um para a competição já vai uma equipa e essa equipa já está a tentar coisas diferentes e ajuda-se mutuamente seja no que for nem que seja a trazer a carrinha eu acho que é fundamental esse trabalho dos três e particularmente no tênis acho que é fundamental o vosso papel do nutricionista do psicólogo do operador físico são fundamentais está aqui o presidente do clube de tênis de Viana eu adorava ter um na minha equipa técnica a questão económica é realmente impeditiva mas pode tentar-se parcerias portanto o que se trata realmente é o abrir consciências o que o Filipe dizia é fundamental é que as pessoas percebam que cada área é importante para o desenvolvimento do atleta para melhorar as condições de um determinado clube e no tênis isso é fundamental a parte física a parte mental e a parte nutricional a conversa está fantástica nós estamos aqui desde as nove e meia já são onze e dez da noite continuávamos por aqui mais duas, três horas sem problema nenhum eu vou perguntar a cada um utilizando uma frase vou perguntar ao Elton Elton vai ficar tudo bem? eu sou otimista por natureza por isso acredito claramente que vai ficar tudo bem mais tarde mais cedo vai ficar tudo bem estamos com uma abordagem podemos falhar se falharmos devemos arranjar mal somos os melhores do mundo a desenrascar portanto alguma coisa há de surgir e eu como sou otimista acredito que vai ficar tudo bem com os devidos cuidados com todas aquelas coisas que já falamos e sabemos ok? mas vai ficar tudo bem tem que ficar não há outra hipótese vamos nos adaptar e vamos evoluir e vamos vencer Filipe a mesma pergunta eu acho que vai ficar se venham mal dependo das pessoas acho que vai ficar diferente mas confia na forma como nós estamos a fazer as coisas acha que isso o caminho que está a ser feito independentemente do que puder acontecer amanhã hoje quando vi as notícias a sua preocupação certamente foi como é que os portugueses hoje apareceram na sociedade? é assim eu acho que em termos de sociedade claro que vai correr bem já passamos por coisas bem mais difíceis e bem mais traumáticas vai correr bem eu acho é que pronto eu não percebo nada disso nunca estudei para gerir uma pandemia admiro quem o tem que fazer e quem tem que tomar decisões e que eles tome com consciência e boa sorte para eles eu faço a minha parte que é ficar em casa espero que cada um faça a sua mas vai correr bem claro vai passar eventualmente vai passar para outra coisa qualquer e depois se calhar amanhã ao nosso problema vai passar por problemas ter soluções ter coisas boas mas João vai ficar muito vai ficar tudo bem? não sei se vai ficar tudo bem agora de facto acho que a palavra que eu mais tenho usado é adaptação portanto acho que não consigo ter capacidade de adaptação dia a dia e ir adaptando ao que a realidade nos vai presenteando não será muito focar nisso e esperemos que venha a ficar tudo bem uma última pergunta antes de passar a outros momentos é perguntar como um ou três a capacidade de resiliência envolve todas as áreas quer a parte da nutrição quer a parte da psicologia quer a parte física nós vamos ficar mais fortes certamente depois de ter passado esta pandemia que nos obrigou a alterar hábitos alterar comportamentos filímpicos depende do pessoal que contratarem estou a brincar mais uma vez acho que há pessoas que vão sair disto muito debilitadas e eu acredito que para a saúde mental não só dos portugueses mas da população em geral a saúde mental vai ser das coisas com mais impacto negativo mas para quem souber gerir isso e deixo também a dica eu acho que a ordem dos psicólogos e há muitas linhas de apoio para apoio psicológico podem realmente ser uma ajuda é só uma conversa aqui não há vertente financeira porque é voluntariado e eu acho que se as pessoas souberem e lidarem bem com as coisas vão sair daqui muito mais fortes porque é assim quem lida com isto um casal que lida com isto sai mais reforçado não é? uma relação pai-filho um treinador atleta um clube tudo mesmo em termos escolares quem souber adaptar-se acho que vai ser mais resiliente e mais forte e pode adquirir competências que sejam transversais para o futuro quem não o fizer acho que é o contrário é relacionado Elton as pessoas vão saber comer melhor a partir de agora? isso é pergunta para um milhão de euros não é? se quiserem vão comer muito melhor e vão e vão perceber que podem tomar decisões e escolhas e escolhas alimentares que até agora não teriam feito com uma determinada desculpa ou justificação e se calhar esta esta experiência pela qual estão a passar e estamos todos a passar mostrou-lhes que não é bem assim se calhar conseguem comer muito mais frutas e artículos do que pensavam se calhar conseguem gerir as suas refeições e o que comem de forma saudável para não aumentarem de peso e controlarem ou não desenvolverem outras patologias ou portanto na perspectiva de tratamento ou de prevenção e portanto que mostram que é possível vão aprender a fazer mais compras a fazer compras mais inteligentes para eles e para os seus familiares e portanto aproveitando aquilo que o Filipe disse e o João também referiu esta capacidade de nos adaptarmos de aprendermos e se tirarmos disto os aspectos positivos e levarmos para a frente se não nos esquecermos nós também somos muito bons a esquecer certas coisas eu acho que vai ser vai ser positivo não diria para todos mas muitos vão conseguir melhorar os seus padrões alimentares que será muito bom João os teus atletas são resilientes e vão ficar cada vez mais são resilientes sim acho que sim nesse caso acho que sim acho que deverão passar por um processo onde não é fácil o treinarem-se sozinhos o organizarem-se para treinar portanto acho que foi no caso dos meus atletas foi uma aprendizagem tanto por eles como por mim e uma tivemos que optimizar toda a nossa forma de trabalhar e a nossa relação portanto daqui penso que sim penso que os meus atletas vão sair melhores muito bem vou deixar agora Elton se quem está a ver e ouvir quiser ter uma consulta e saber mais sobre algum plano nutricional como é que pode contactar o Elton? bem a forma mais fácil aqui no Porto será na na clínica médica da Foz que também é vosso parceiro será fácil arranjar maneira de falar comigo nesta altura não presencial portanto tem coisas boas não há avaliação de pregas não há perímetros mas com a tecnologia de videoconsultas se alguém quiser terei todo o gosto em tentar ajudar da melhor forma possível na clínica médica da Foz muito bem Filipe a mesma questão estou aqui muitos pedidos de clubes e de atletas como é que podem contactar o Filipe? por mail se calhar posso deixar o meu mail que é Filipe Teixeira Filipe Teixeira 0890 arroba gmail.com pronto envia o mail é assim eu estou sempre aberto a discutir com pessoas gosto muito de trocar ideias se quiserem trocar ideias então por favor que me fazem sejam à vontade para contactar para o Filipe muito bem João para a ação como é que podem contactar-te para começar a usufruir dos teus serviços redes sociais procurar pelo nome do meu projeto treino e rendimento no Instagram normalmente sou um bocadinho mais ativo por e-mail treino underscore rendimento arroba me .com e serão os melhores os melhores modos muito bem foi foi muito bom para convosco esta esta noite este sétimo fórum da Associação Ténis do Porto falamos sobre os cuidados a ter neste regresso aos cortes falamos também problemas a sociedade mas também todos os atletas de uma forma transversal na parte nutricional na parte física e na parte mental e psicológica nós vamos voltar para mais um fórum na próxima semana certamente que acreditando que vai ficar tudo bem agradeço aos três a vossa presença ainda que não esteja ganha à batalha estou para dar passos importantes para que isso seja uma realidade nós voltamos para a semana aqui no Facebook oficial da Associação Ténis do Porto até lá boa semana e proteja-se assim aos seus boa noite e o 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 Obrigado.